Muito obrigado Como se deve ser Ainda insiste em me doer Você sabe me dizer Quantas vezes se é feliz Em toda a vida Tento garantir a minha vez Pra que nada possa interromper Nossa lição de vida Venha descobrir que os nossos riscos São apenas mil vontades de viver Deixa eu me levantar Não quero ter que me arrastar até você E posso ainda segurar Que faço tudo, tudo por valer Quero melhorar de novo Você sabe me dizer Quantas vezes se é feliz Em toda a vida Tento garantir a minha vez Pra que nada possa interromper Nossa lição de vida Venha descobrir que os nossos riscos São apenas mil vontades de viver Tento garantir a minha vez 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 Mas não me peça pra estampar o meu sorriso Eu sei que tudo vai vingar daqui pra lá E não me negue a mão Não me negue a sua fé Não me deixe cair Não me deixe cair Não me deixe cair Não me deixe cair